Eu estou aqui hoje com uma senhora atriz, entendeu? Ela é assim, como é que eu vou dizer? Primeiro linda, tá? Tá assim, começando a carreira, muito talentosa, tá chegando aqui na TV Globo, uma senhora atriz, que ela tá um pouco só chateada, eu vou dizer, porque ela tá começando assim, fazendo um personagem que é muito mais velho que ela. O personagem da novela tem 16 anos, Fê? 16. E você tem quantos? 14. Ai, meu Cristo, que adiantou! Já estão te botando de velha! Muito velha! Como é que você se sentiu? Não tem problema, não ligo, esqueço de negócio da idade, todo mundo me dá menos ainda. Vocês falam que eu tenho cara de 12 anos, olha só. E o apelido é Fê mesmo, de Fernanda. De Fernanda, pra simplificar. Se apresente aqui, dona Fernanda, se apresente. Eu sou a Fernanda Fê. Fernanda Fê. Fernanda Fê. Mas como é que foi a tua história, Cita? Na verdade, começou assim, eu tinha 5 anos de idade, e meu pai falava pra mim, porque ele tinha amigos que já trabalhavam no meio, que tal fazer comercial, tudo mais, essas coisas. E eu nunca quis. Depois de um certo tempo de ver tanto na televisão, eu falei, quer uma boa ideia? E liguei pro meu pai e falei assim, olha pai, fala pro seu amigo que eu quero fazer comercial. E daí foi onde tudo começou. Mas isso tudo não tinha texto, né? Quer dizer, como é que foi a tua coisa assim? Porque a coisa da modelo é saber fotografar. Aí como é que foi essa coisa de você se interessar por ser atriz de texto, interpretar um personagem? Começou com isso, porque quando você começa fazendo comercial de televisão, é aquela coisa mais, ah, é comercialzinha e só, né? Não tem, mas aí depois começou a surgir texto. E tinha muito comercial, por exemplo, que você era a principal e tinha texto. Daí começou texto, texto, daí eu fiz, você decide, aqui na Globo. Ah, e me conta, como é que era o questionário? A gente tinha 9 anos. Ai, meu Deus do céu, senhora. 9 anos, verdade. 19 anos, era um episódio que era a pressão total com a Nina de Pádua. Eu era filha de um advogado que estava sendo pressionado por um bandido, quer dizer, por um amigo do bandido, o bandido estava preso, o amigo dele estava pressionando o advogado para que ele ajudasse o bandido a sair, para que ele desse armas para o bandido para ele poder sair, porque ele era o único que podia ir até a prisão. Então era um episódio e ele falava que se não ajudasse o bandido, ele ia acabar matando os filhos e tudo mais, ele escondia as crianças e ficava com medo. E no final acabava todo mundo fugindo pelo medo do bandido, né? E aí terminava aí o episódio. E você gostou de participar? Gostei, eu tinha 9 anos, assim, adorava, super bonitinha, adorava tudo. E aí teve o sucesso? Aí, depois disso, teve o retrato de mulher com a Regina Duarte. Com o Del Angel, Regina, um prazer. Que barata foi, eu acho. Eu adorei, eu tinha a mesma idade, acho que foi um mês depois, dois meses depois. E aí? Aí, depois disso, eu fiz estudo na... Na TV Cultura, depois fiz uma novela no SBT, que era a Razão de Viver, junto com o Chistudo, apresentei durante dois anos o programa. E daí surgiu o Chiquitip. E aí você teve que mudar de país. Pois é. No começo, você não sabe, assim, Argentina, eu falei, não. Ai, meu Deus do céu, e agora? Habla em espanhol? É, pois é. Com essa história do Mercosul, na minha escola, eles implantaram o espanhol. Então, quer dizer, eu tinha uma ideia, uma coisinha básica, né? E quando eu cheguei lá na Argentina, daí eu me toquei, eu falei, olha, vou me virar bem aqui. Eu gostei. Com esse pouquinho do colégio. Com um pouquinho do colégio que eu tinha feito aqui. Daí a gente começou a estudar lá, e começou a falar, então, quer dizer, eu tinha que falar castilhano sim ou sim, pra poder me entender e me virar com as pessoas. E aí você foi com a sua mãe? Fui com a minha mãe. Sua mãe que te dá força na sua carreira? Minha mãe que me dá força. Dona Ida? Ida. Dona Ida. Então, e minha mãe foi a minha super protetora. Te estimula. Muito, muito. Ela me ajuda, assim, tudo que eu faço é por ela. Se eu tô onde eu tô hoje, tudo que eu consegui, todo esse sucesso das chiquititas, foi graças a ela. E deixa você namorar, sair assim com garoto. Pois é. Conta agora que é verdade, a gente ainda não tá aqui hoje. Não tá. Minha mãe é liberal, não tem problema não, mas mesmo assim, acho cedo pra eu namorar sério ainda. Me fala de uma coisa, como é que você bota colégio, estudar os textos pra novela, como é que você concilia tudo isso? Estudo, tô estudando sempre agora, que eu voltei da Argentina, como lá tem um ano a mais, a matéria é mais espalhada, então algumas matérias que eu tenho dificuldade, é professor particular, é ajuda com as amigas, tudo mais. E pra mim, assim, é fundamental a escola. Fê, fica todo mundo sabendo que você tá literalmente, assim, andando nas nuvens, né? Como é que é o personagem da novela? Me conta. Ela é filha da Eliane Jardini. Que bom, hein? Você viu que é um colégio? E ela é um pouco, digamos que implicante. Porque a mãe dela é viúva, linda, como vocês sabem que a Eliane é linda, então tá na idade, ela quer paquerar, ela quer sair, a filha dela fica em cima, porque cada semana ela coloca um homem diferente dentro de casa. Bom, também é complicado. É complicado, sabe? Eu penso no lado da Joana, tadinha. Se fosse do meu lado, eu também implicaria. É muito, né? Se fosse um ano... 15 em 15 de... A Joana tem uma personalidade forte? Tem. E a Fernanda? A Fernanda também. Também? Que senão você é, Fê? Eu sou de gêmea. Gêmea, bonitinha. Você sabe o que você quer, você... Sei, sei tudo o que eu quero. Se eu quero fazer alguma coisa, eu persisto no meu sonho, no que eu quero fazer. Sair, dançar, curtir. Você tem tempo pra isso? Tem tempo, mas... Sabe que eu sou muito caseira? Mais música. O que você gosta de ouvir? Claro, eu gosto de ouvir tudo. Eu ouço tudo. Eu gosto de samba, pagode. Nossa, querida! Você sabe dançar? É pagodeira? Muito. Eu e minha irmã em casa, a gente bota CD só no pé, entende? É mentira, Fê? Adoro, adoro. Me dança direitinho? Eu danço. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Fê. Deixa eu ver. Vamos tocar um pagodinho. Olha que bonitinho. Olha que eu não faço isso pra todos. É muito lindinha. Ô, Fê, olha aqui. Eu quero te desejar muito sucesso. Tô vendo que você é uma pessoa muito querida. E olha, fala pra tua mãe que toda semana eu também achei muito. Tá? Toda semana eu vou conversar. Mas a Joana tem razão. Eu vou conversar com a Euclides melhor. É, porque eu acho que é assim, ó, de repente de 20 e 20 dias eu falei 15, mas de 20 e 20 dias, sabe que não é? Pode ser também. Não é? Fala com a Joana. Uma semana é muito. Semana em semana eu também acho muito, né? Sete dias ali é muito, é muito. Aliás, quem achar muito de que a mãe mude na hora, ligue pra 0, 900, 700, e... Claro, e no final eu vou ter esse vídeo. É vídeo ação mesmo. No final eu vou ter vídeo ação. Beijo. Tudo de bom. Obrigada. Sucesso pra você. Pra você também. Gente, beijão. Tchau. Até segunda. Tchau, tchau.